O X-Bot Blaze do Westerley Cesaro não funciona? Confira aqui nesse nosso vídeo de hoje. Se você está em busca do X-Bot Blaze e está querendo aprender como ganhar dinheiro na Blaze, fica aqui nesse nosso vídeo que você conhecerá se esse X-Bot Blaze é o que você realmente procura. Aqui você conhecerá se o X-Bot Blaze do Westerley Cesaro é bom, se funciona, se dá algum resultado, se vale a pena mesmo e também se o criador é certo e tem experiência e credibilidade no assunto. Então o objetivo desse nosso vídeo de hoje é justamente responder a estas indagações acerca desta ferramenta. E essa talvez seja uma das melhores formas que vai te ensinar a como ganhar dinheiro na Blaze, a qual o mercado tanto estava esperando. Depois de muitas pessoas estarem em busca de ganhar dinheiro na Blaze, o Westerley Cesaro com vasto conhecimento sobre o assunto decide lançar o X-Bot Blaze, a qual estamos dando a forma que as pessoas ganhem dinheiro. Mas quem é então esse Westerley Cesaro? Desde quando ele começou em 2019 a trabalhar com investimentos, ele acabou estabelecendo uma meta para ajudar as pessoas a mudarem de vida e a colocar dinheiro no seu bolso. E ele nunca quis construir produtos, e sim oportunidades. E hoje ele tem mais de 25 mil alunos espalhados em 9 países diferentes que acabam confiando no seu trabalho. E com o X-Bot Blaze não é diferente. Mas agora vamos falar um pouquinho mais do que é que você irá receber nessa ferramenta. Primeiro, você vai receber o X-Bot Blaze, que é uma automação inteligente, que é uma automação artificial totalmente otimizada para resultados, idealizado e também validado pelos maiores apostadores do mundo. Além de ter também o catálogo Blaze, que aumenta a probabilidade dos seus ganhos, que também é uma inteligência artificial que puxa todos os dados, te dá as melhores estratégias com base nos resultados da semana, do dia e também da hora. Além de ter também o treinamento de análise do catalogador. E também tem um bônus exclusivo, que é o grupo de alunos, ao qual você vai poder trocar experiências e conhecimentos com os outros alunos, com grande possibilidade ainda de fechar negócios e ampliar ainda mais as suas fontes de renda. E o X-Bot Blaze, ele tem alguma garantia? Calma, mesmo se você não gostar dessa ferramenta, com a Westley Cesare e tem a total convicção que isso não irá acontecer, você terá 7 dias para pedir o seu reembolso sem problema nenhum. E como investir então no X-Bot Blaze? Para você poder investir nessa ferramenta, basta você clicar nesse link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. E no botão de compra dentro do site oficial, você será redirecionado para a plataforma da Bripe, que é uma plataforma segura de transações online. E você receberá um e-mail com login e senha para você ter acesso à sua ferramenta. E o valor dele é tão baixo comparado com o que ele entrega, que essa ferramenta poderia facilmente ser entregue por mais de R$ 1.000. Mas calma que esse não é o valor dele. E comprar o X-Bot Blaze na OSX ou MercadoLivre, será que vale a pena? Sempre é bom lembrar-me, se você for comprar de qualquer fonte que não seja o site oficial, você terá grande risco de receber um produto falsificado, com aulas faltando, não vai ter suporte do Westley Cesare, ou até mesmo não receber o produto e ficar no prejuízo. Então, depois de você ver tudo isso referente ao X-Bot Blaze do Westley Cesare, você viu que ele é de extrema importância caso você queira crescer o seu negócio. E viu que ele não vale a pena caso você não queira dar os primeiros passos. Pois você vai ter todas as ferramentas necessárias para aprender a como lucrar na Blaze. Então, para você ter agora mesmo acesso a essa ferramenta, basta você clicar nesse link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo.